Na Bíblia tivemos muitas mulheres que se destacaram e desempenharam um papel fundamental e especial. Nesse vídeo eu te conto quem foram as 20 mulheres mais famosas da Bíblia e que lição cada uma nos ensina. Se gostou do tema aproveite já e se inscreva para você não perder nenhum vídeo quando postarmos. Eva foi a primeira mulher criada por Deus para ser companheira e auxiliadora de Adão, o primeiro homem. Tudo era perfeito no Jardim do Éden, mas quando Eva acreditou nas mentiras de Satanás, ela influenciou Adão a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quebrando o mandamento de Deus. A lição de Eva foi cara. Sempre que escolhemos nossos próprios desejos egoístas sobre os de Deus, as consequências ruins virão. Sarah Sarah recebeu uma honra extraordinária de Deus. Como esposa de Abraão, sua descendência tornou-se a nação de Israel, que produziu Jesus Cristo, o salvador do mundo. Mas sua impaciência a levou a influenciar Abraão a ter um filho com Agar, a escrava egípcia de Sarah, iniciando um conflito que continua até hoje. Finalmente, aos 90 anos, Sarah deu a luz a Isaac. Através de um milagre de Deus em Sarah, aprendemos que as promessas de Deus sempre se cumprem e seu tempo é sempre o melhor. Rebeca Rebeca era estéreo quando se casou com Isaac e incapaz de dar à luz até que Isaac orasse por ela. Quando deu à luz a gêmeos, Rebeca preferiu Jacó, o mais novo, a Esau, o primogênito. Por meio de um truque elaborado, Rebeca ajudou a influenciar o moribundo Isaac a dar sua bênção a Jacó em vez de Esau. Como Sarah, sua ação levou à divisão. Embora Rebeca fosse uma esposa leal e mãe amorosa, seu favoritismo criou problemas. Felizmente, Deus pode pegar nossos erros e fazer o bem em ver deles. Raquel Raquel tornou-se a esposa de Jacó, mas somente depois que seu pai Labão o enganou para se casar primeiro com sua irmã Lia. Jacó preferia Raquel por achá-la mais bonita. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. José teve a maior influência dentre seus irmãos, onde se tornou governador do Egito e salvou sua família durante a fome. A tribo de Benjamim produziu o apóstolo Paulo, o maior missionário dos tempos antigos. O amor entre Raquel e Jacó serve como exemplo para os casais. Lia Lia tornou-se a esposa de Jacó por meio de um truque vergonhoso. Jacó trabalhou sete anos para ganhar a irmã mais nova de Lia, Raquel. Na noite de núpcias, seu pai Labão substituiu por Lia. Então Jacó trabalhou mais sete anos para Raquel. Lia levou uma vida triste tentando conquistar o amor de Jacó, mas Deus agraciou Lia de uma maneira especial. Seu filho Judá liderou a tribo que produziu Jesus Cristo. Lia é um símbolo para as pessoas que tentam ganhar o amor de Deus, que é incondicional e gratuito. Joquebed Joquebed, a mãe de Moisés, influenciou a história ao entregar o que ela mais prezava, a vontade de Deus. Quando os egípcios começaram a matar os bebês do sexo masculino de escravos hebreus, Joquebed colocou o bebê Moisés em uma cesta à prova d'água e o colocou à deriva no rio Nilo. A filha do faraó o encontrou e adotou como seu próprio filho. Deus providenciou para que Joquebed pudesse ser a ama de leite do bebê. Embora Moisés tenha sido criado como egípcio, Deus o escolheu para conduzir seu povo à liberdade. A fé de Joquebed salvou Moisés para se tornar o grande profeta e legislador de Israel. Miriam Miriam, irmã de Moisés, desempenhou um papel importante no êxodo dos judeus do Egito, mas seu orgulho a colocou em apuros. Quando seu irmão Caçula desceu o rio Nilo em uma cesta para escapar da morte dos egípcios, Miriam interveio com a filha do faraó, oferecendo sua mãe Joquebed como sua ama de leite. Muitos anos depois, depois que os israelitas cruzaram o mar vermelho, Miriam estava lá liderando-os em festa. No entanto, seu papel como profetisa a levou a reclamar da esposa Cuxita de Moisés. Por causa disso, Deus a amaldiçoou com lepra, mas a curou após as orações de Moisés. Raabe Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Quando os judeus começaram a conquistar Canaã, Raabe abrigou os espias em sua casa em troca da segurança de sua família. Raabe reconheceu o Deus verdadeiro. Depois que os muros de Jericó caíram, o exército israelita manteve sua promessa protegendo a casa de Raabe. Raabe tornou-se a ancestral do rei Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus Cristo, o Messias. Raabe desempenhou um papel fundamental no plano de salvação de Deus para o mundo. Débora Débora desempenhou um papel único na história de Israel, servindo como a única juíza em um período sem lei antes da monarquia. Nesta cultura dominada pelos homens, ela contou com a ajuda de um poderoso guerreiro chamado Baraque para derrotar o general opressor Cícera. A sabedoria e a fé de Débora em Deus inspiraram o povo. Graças a sua liderança, Israel teve 40 anos de paz. Dalila Dalila usou sua beleza e sedução para influenciar o forte Sansão, aproveitando-se de sua luxúria descontrolada. Sansão, juiz de Israel, havia matado muitos filisteus, o que deixou os filisteus com desejo de vingança. Eles usaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Sansão voltou para Deus, mas sua morte foi trágica. A história de Sansão e Dalila conta como a falta de autocontrole pode levar à queda de uma pessoa. Ruth Ruth era uma jovem viúva virtuosa de caráter tão correto que sua história de amor é um dos relatos favoritos da Bíblia. Quando sua sogra judia, Noemi, voltou de Moab para Israel depois de uma fome, Ruth prometeu seguir Noemi e adorar seu Deus. Boaz exerceu seu direito de parente redentor, casou-se com Ruth e resgatou as duas mulheres da pobreza. Segundo Mateus, Ruth era uma ancestral do rei Davi, cujo descendente era Jesus Cristo. Ana Ana foi um exemplo de perseverança na oração. Ela orou incessantemente por um filho até que Deus atendeu seu pedido. Ela deu a luz a um filho e o chamou de Samuel. Além do mais, ela honrou sua promessa devolvendo-o a Deus. Samuel acabou se tornando o último dos juízes de Israel, profeta e conselheiros dos reis Saul e Davi. Aprendemos com Ana que quando seu maior desejo é dar glória a Deus, ele concederá esse pedido. Batseba Batseba teve um caso de adultério com o rei Davi, o que trouxe consequências terríveis para suas vidas no futuro. Davi dormiu com Batseba quando seu marido Urias foi para a guerra. Quando Davi soube que Batseba estava grávida, ele providenciou que o marido dela fosse morto em batalha. Natão, o profeta confrontou Davi forçando-o a confessar seu pecado. Embora o bebê tenha morrido, Batseba mais tarde deu a luz a Salomão, o homem mais sábio que já viveu. Batseba mostrou que Deus pode restaurar os pecadores que se voltam para ele. Jezabel Jezabel ganhou tal reputação de maldade que até hoje seu nome é usado para descrever uma mulher enganadora. Como esposa do rei Acabe, ela perseguiu os profetas de Deus, especialmente Elias. Sua adoração a Baal e seus esquemas assassinos trouxeram sobre ela a ira divina. Quando Deus levantou um homem chamado Jeú para destruir a idolatria, os eunucos de Jezabel a jogaram de uma sacada onde ela foi pisoteada pelo cavalo de Jeú. Cães comeram seu cadáver assim como Elias havia previsto. Esther Esther salvou o povo judeu da destruição, protegendo a linhagem do futuro salvador Jesus Cristo. Ela foi selecionada em um concurso de beleza para se tornar rainha do rei persa Xerxes. No entanto, um perverso funcionário da corte, Amã, conspirou para que todos os judeus fossem assassinados. O tio de Esther, Mardukil, a convenceu a se aproximar do rei e lhe contar a verdade. As mesas viraram rapidamente quando Amã foi enforcado na forca destinada a Mardukil. A ordem real foi anulada e Mardukil ganhou o cargo de Amã. Esther se mostrou corajosa provando que Deus pode salvar o seu povo, mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis. Maria foi um exemplo tocante na Bíblia de total entrega à vontade de Deus. Um anjo lhe disse que ela se tornaria a mãe do salvador através do Espírito Santo. Apesar das dificuldades impostas, ela se submeteu e deu à luz a Jesus. Maria e José se casaram servindo como pais do Filho de Deus. Durante sua vida, Maria sofreu muita tristeza, inclusive vendo seu filho crucificado no Calvário. Mas ela também ouviu o ressuscitar dos mortos. Maria é reverenciada como uma serva de Deus honrada e amorosa que disse sim ao plano de Deus. Isabel foi outra mulher estéreo na Bíblia. Ela foi escolhida por Deus para uma honra especial. Quando Deus a fez conceber em uma idade avançada, seu filho cresceu e se tornou João Batista, o poderoso profeta que anunciou a vinda do Messias. A história de Isabel é muito parecida com a de Ana e sua fé é igualmente forte. Por meio de sua firme crença na bondade de Deus, ela desempenhou um papel no plano de salvação. Isabel nos ensina que Deus pode entrar em uma situação desesperadora e transformá-la de cabeça para baixo em um instante. Marta Marta era irmã de Lázaro e Maria. Muitas vezes abria sua casa para Jesus e seus discípulos, fornecendo comida e descanso necessário. Ela é mais lembrada por um incidente em que perdeu a paciência porque sua irmã estava prestando atenção em Jesus em vez de ajudar com a refeição. No entanto, Marta mostrou uma rara compreensão da missão de Jesus. Na morte de Lázaro, ela disse a Jesus, Sim, Senhor, creio que você é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Maria de Betânia Maria de Betânia e sua irmã Marta frequentemente hospedavam Jesus e seus apóstolos. Maria era reflexiva em contraste com sua irmã e era mais orientada para a ação. Em uma visita, Maria sentou-se aos pés de Jesus, enquanto Marta lutava para preparar a refeição. Maria foi uma das várias mulheres que apoiaram Jesus em seu ministério, tanto com seus talentos quanto com dinheiro. Seu exemplo duradouro ensina que a igreja cristã ainda precisa do apoio e envolvimento dos crentes para levar adiante a missão de Cristo. Maria Madalena Maria Madalena permaneceu fiel a Jesus mesmo depois de sua morte. Jesus expulsou sete demônios dela. Ao longo dos séculos, muitas histórias infundadas foram inventadas sobre Maria Madalena. Apenas o relato da Bíblia sobre ela é verdadeiro. Maria ficou com Jesus durante sua crucificação quando todos, exceto o apóstolo João, fugiram. Ela foi a primeira pessoa a quem ele apareceu depois que ressuscitou dos mortos. Apenas o relato da Bíblia sobre ela é verdadeiro.